Item 1, processo 48.500, 33, 35, 2016, 41. Ratificação da decisão tomada na 4ª reunião extraordinária, realizada em 21 de julho de 2016, referente à reapreciação do pedido de extinção dos débitos das concessionárias de distribuição das centrais elétricas brasileiras, S.A., nos estados do Amazonas, Acre, Rorame e Piauí, com seus respectivos fornecedores, mediante encontro de contas com crédito existentes nos fundos setorais contra o consumo de combustíveis e contra o desenvolvimento energético. O diretor relator, o diretor-geral, Romeu Donizete Fofino. Então, no dia 12 de julho de 2016, na 25ª reunião pública ordinária da diretoria, a diretoria da ANEL decidiu, eu vou transcrever aqui o que foi objeto daquela decisão. Então, decidiu por dar provimento, dar parcial provimento aos requerimentos administrativos interpostos pela Amazonas, distribuidora de energia, Eletrobras, distribuidora Roraima e Eletrobras, distribuidora Acre, para autorizar que, além dos reembolsos diretos dos custos de aquisição de combustíveis aos fornecedores, com substanciado por meio da resolução normativa 427, de 22 de fevereiro de 2011, a Eletrobras repasse diretamente os recursos para extinção de débitos daquelas concessionárias na forma da minuta de despacho anexa no limite dos créditos existentes da CCC e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Eletrobras, distribuição Piauí, que requer autorização para extinção de débitos por meio de repasse direto de recursos existentes da Conta de Desenvolvimento Energeti CDM. Essa foi a decisão tomada naquela 25ª reunião. Por restarem dúvidas a respeito da decisão tomada, o despacho não foi publicado e a diretoria da ANEL convocou reunião técnica, realizada no dia 20 de julho de 2016, para discutir melhor a matéria. A conclusão da reunião foi por restringir o escopo da decisão. Em razão da urgência para a publicação do ato e pelo fato do diretor-relator se encontrar em férias, no caso do diretor Tiago, houve a vocação do processo dos termos do parágrafo primeiro do artigo 25 da norma de organização número 1, em conjunto com os demais diretores, foi convocada a 4ª reunião extraordinária de diretoria conforme previsto no artigo 35 da norma de organização número 18. Conforme previsto em norma, para dar publicidade e a devida motivação para a reapreciação do pedido, a decisão deve ser ratificada em reunião pública ordinária da diretoria. É o que estamos fazendo. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 1 a 7, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Concorda-se com a definição do problema e com a necessidade de conferir maior flexibilidade à gestão de recursos setoriais, de modo que as penas impostas em razão da inadimplência não inviabilizem a própria retomada da inadimplência. Nesse sentido, em princípio, os créditos das distribuidoras junto à CCC podem ser utilizados para pagar credores das distribuidoras. A questão que carece de revisão são as restrições quanto à natureza dos credores. Ou seja, naquela decisão, deu-se uma amplitude maior, permitindo que fosse repassado recurso para quitar dívidas das distribuidoras junto a credores que não são beneficiados com o recurso da CCC. E aí a discussão que se fez foi no sentido de restringir esses créditos àqueles que são elegíveis para ser custeados com o recurso da CCC. Então, sigo aqui no item 7. Encargos setoriais como a CCC têm sua destinação e possibilidade de utilização definidos em legislação. No caso específico, os recursos da CCC só podem ser utilizados para custear a geração de energia elétrica para o atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos sistemas isolados. Em sentido contrário, a decisão anterior indicava que o recurso da CCC poderiam ser utilizados para custear obrigações das distribuidoras típicas de sistema interligado, como mercado de curto prazo, no âmbito da CCE, contrato de comercialização de energia no ambiente de contratação regulada e encargos de serviço de sistema. A diferença, portanto, trata-se de restringir os usos dos recursos da CCC, não só aos créditos da distribuidora junto ao fundo setorial, quer dizer, o limite do que ela tem de crédito, mas também a sua finalidade legal de geração de energia elétrica em sistema isolado, conforme a tabela a seguir. Então, aí as tabelas, no caso a tabela 1, diz respeito à Amazônia distribuidora de energia elétrica. No caso da Amazônia, não há alteração, porque já naquela decisão, os créditos que foram autorizados já eram só aqueles oriundos de geração de sistema isolado. Então, são diversos produtores dependentes de energia, então, o anexo que está agora sendo ratificado aqui a decisão, ele é coincidente com o anterior. No caso da Amazônia, portanto, não tem alteração. No caso da tabela 2, que é os créditos da distribuidora Roraima, esse tem uma alteração, porque naquela original tinha vários débitos da distribuidora junto à Eletronorte, que aí é uma comercialização de energia que não é alcançada pela cobertura da CCC. Então, aqui houve uma primeira retificação ao reduzir os créditos só para aqueles oriundos de produtor independente elegível lá para ser custeado com a CCC. Então, aqui a tabela é retificada para deixar apenas esses três créditos, que totaliza 11 milhões de reais. Então, aqui o item 9, na verdade, ele detalha o que eu já acabei de dizer. Então, essa é a diferença. E no caso da outra que havia sido autorizado, a Eletroacre, Eletrobras Acre, essa, todos os créditos eram oriundos do sistema interligado, contratos bilaterais e no âmbito da CCE, encargo de serviço de sistema, então esses foram zerados, ou seja, da Eletroacre não remanesce nenhum que possa ter essa cobertura. Então, diante disso, do exposto do que consta do processo 48500-0033-35-2016-41, voto por dar parcial provimento ao requerimento administrativo interposto pela Amazônia Distribuidora de Energia e Eletrobras Distribuição Roraima para autorizar que, além do reembolso dentro dos custos, direto dos custos de aquisição de combustível nos fornecedores, com substanciado por meio da resolução normativa 427 de 2011, a Eletrobras repasse recursos para os credores das distribuidoras listadas nas tabelas 1 e 2, acabei de ler acima, no caso da Amazônia da Roraima, deste voto, limitados aos créditos das respectivas distribuidoras junto à conta CCC, e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição Piauí e Eletrobras Distribuição Acre. Então, essa é a decisão. Submeto, então, a votação para ratificar a decisão já tomada na quarta reunião da diretoria. Em votação. Eu voto com o relator. Eu voto com essa ratificação. Também acompanho a ratificação. A retificação. Errar. Errar mesmo. Está reafirmando com tudo. Está reafirmando a da quarta reunião. É só para dar publicidade. Está reafirmando com tudo. Acompanho a ratificação. Ok. Então, proclamo que foi decidido no sentido de dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Amazônia Distribuidora de Energia, Eletrobras Distribuição Roraima, para autorizar que, além do reembolso direto dos custos de aquisição de combustível aos fornecedores, substanciado por meio da Resolução Normativa 4.27-2011, a Eletrobras repasse recursos para os credores das distribuidoras listadas nas tabelas 1 e 2 deste voto, limitados aos créditos das respectivas distribuidoras junto à CCC e negar provimento ao requerimento de administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição Piauí e Eletrobras Distribuição Acre. Próximo item. Próximo item.